E aí turma de Jogo na Área para mais um vídeo aqui no canal, hoje com o top 5 jogos que eu mais gostei de jogar aqui em 2021 Para essa lista eu vou utilizar apenas os jogos que foram zerados esse ano, que a gente finalizou aqui em live no canal Então bora curtir aí o top 5 melhores jogos do canal de 2021 Começando então o nosso top 5 com ele Temos aqui então Nier Automata ou Automata, como você preferir aí estar falando O RPG da Square junto com a Platinum Games, um RPG de ação Hack'n'Slash Muito bom, uma ótima história Recomendo aí a todos ainda que não conhecem esse game Que possam estar jogando ele e curtir ele assim como eu curti estar zerando ele esse ano Então bora ver aí um pouquinho aí de Nier Automata Bora Alert, high power jamming detected No response from long range communications Doesn't matter, I'll just take him out E aí Pode?" E aí A CIDADE NO BRASIL 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 Bloodborne Em terceiro lugar Aqui Cara, foi um jogo Difícil Da gente estar zerando No ano Eu zerei ele agora Em 2021 Mas já fazia Uns 5 5 anos, 6 anos Que eu tinha O disco Que eu comprei a mídia física Do game E não tinha parado pra poder Finalizar o game Mas contudo a gente Conseguiu fechar O game E fazer praticamente em 90% Dos troféus Já na primeira Jogatina Com a DLC toda Terminada também Então, na minha terceira posição Bloodborne É isso aí Curtam um pouquinho aí Desse fabuloso game Me 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 A CIDADE NO BRASIL 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 O QUANTO Eu fiquei feliz De estar jogando esse jogo Porque Ele é simplesmente Um dos melhores Metroidvania Que eu joguei esse ano A gente teve outro também O Bloodstained Que não entrou na lista Mas é também um ótimo jogo Mas esse aqui Fica em segundo Por tudo Por tudo que Que foi o jogo Eu simplesmente amei o jogo Desde a primeira vez que eu joguei Então Segundo lugar Para ir para Wonder Labyrinth The Record of Lodoss War Para ir curtir mais um pouquinho Desse jogo aí pessoal Bora Pra ir pro Um Free Outro Com O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é? 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 O que é?